Eu gostaria de deixar o meu depoimento sobre o curso da Abend, destacar aqui três fatos que foram bem importantes para mim. No meu caso foi o conteúdo do curso, que foi bem objetivo, tem sido bem útil na minha rotina de trabalho, a qualificação dos professores, que ajudou bastante, são profissionais que atuam na área, e a transmissão por web conferência, porque eu pude assistir as aulas daqui de Santos e foram de fato muito proveitosas. Obrigado. Obrigado.